Quarta-feira, 22 horas e 10 minutos. Era o horário que chegava até o Copom uma ocorrência sobre injúria racial. De acordo com informações, tudo aconteceu por causa de uma discussão entre vizinhos. Essas são as informações que inclusive constam no documento policial, que narra o seguinte. Durante a discussão, uma mulher chega para um rapaz e fala as seguintes palavras. Seu negro, seu preto, seu vagabundo. Essas são as palavras que constam no boletim de ocorrências. Diante disso, o homem acabou então acionando a polícia militar que veio até o local e acabou fazendo a detenção da mulher. Ela foi encaminhada para a delegacia sem uso de algemas e ela apresentava escoriações em uma das pernas por uma queda de moto que ela teria sofrido alguns dias atrás. Mas isso foi registrado por causa de injúria racial que aconteceu aqui em Guarantã. É inacreditável que em pleno 2023, já para 2024, existem pessoas que têm essa mentalidade, essa forma de pensar. E infelizmente julgam as pessoas pela cor da pele. É uma tristeza. Literalmente, em pleno 2023, uma situação assim. Foi registrado então via Copom pela Polícia Militar. As imagens são de Renan Bottega, Jones Luz, para o jornalismo da TV Amplitude.